Fala aí rapaziada, beleza? O Corinthians está próximo de fechar a contratação de Igor Coronado para a temporada de 2024. Bora para mais conteúdo que eu vou te contar tudo sobre o atleta. Roda a vinheta aí meu querido. O Igor Coronado é um meia de 31 anos que construiu a sua história todinha no futebol lá no exterior, tanto nas categorias de base quanto no profissional. Na base teve passagem no futebol inglês, no futebol suíço, no profissional começou lá no futebol de Malta, teve algumas temporadas por lá, depois passou para o futebol italiano, disputou a segunda divisão do campeonato italiano, teve passagem inclusive no Palermo, que é uma equipe conhecida lá na Itália. Logo na sequência ele teve uma passagem muito forte nos Emirados Árabes, no Al-Charjá. Só para ter uma ideia, ao todo foram 50 gols marcados, 26 assistências e 86 partidas pela equipe dos Emirados Árabes. Se destacou bastante por lá, conquistou dois títulos pela equipe. E o seu último clube, até rescindir o seu contrato, foi o Al-Itihad da Arábia Saudita, onde se destacou muito também, foi, se não o principal, um dos principais jogadores, não só do Al-Itihad, mas do Campeonato Saudita nas últimas temporadas, também com grandes participações em gols, em assistências, sendo de fato um protagonista, conquistou também dois títulos pela equipe da Arábia Saudita. Recentemente, na temporada passada, o Al-Itihad foi o campeão saudita. Agora, enfim, o Igor Coronado também conseguiu construir uma história muito bonita por lá. Só que há poucos dias, cerca de dois, três dias, acertou a sua rescisão para, até que enfim, jogar no futebol brasileiro. Está muito próximo de fechar a sua ida ao Corinthians. Muito próximo, tá? Ainda não está nada fechado, mas o Corinthians está em negociações bem avançadas para conseguir contar com o atleta para essa temporada de 2024. Por origem, tá? O Igor Coronado é um 10, um meia, um articulador que atua à frente dos dois volantes e boa parte da sua carreira ele fez essa função naturalmente. Mas, não se resume apenas a isso, tá? Do meio para frente, o Coronado pode fazer várias funções. Inclusive, pode jogar como um segundo volante, tá? Um pouco mais recuado, um pouco mais atrás da linha da bola. Já fez essa função em alguns momentos no Al-Itihad. Mas também pode atuar aberto como um ponta, né? Pelo lado esquerdo, Vini. Um ponta estilo Wesley, estilo Gustavo Mosquito. Não, muito longe disso. Mas, característica, tá? Frisando muito bem essa palavra. Característica Matias Rojas. A gente sabe que o Rojas é um meia que atua mais aberto pelo lado direito. O Coronado já é um meia e, em muitos momentos, no Al-Itihad atuou aberto pelo lado esquerdo. Fechando bastante por dentro, criando superioridade no centro do campo. Ele liberando o corredor para o lateral passar. Então, já teve essa responsabilidade também. E outro ponto bem importante para a gente destacar. No Al-Itihad também, o Coronado, em alguns momentos... Alguns não, vai. Vou ser justo. Poucos momentos, mas ele já fez. Ele atuou como um 9, tá? Vini, um 9 estilo Yuri Alberto. Um 9 estilo Pedro Raul. Nenhum, nem outro, né? O Yuri muito de atacar espaço. Pedro Raul mais de jogo de parede, jogo de costas, mais de jogo aéreo. O Coronado teve essa responsabilidade de atuar nessa posição. Mas com uma função mais de falso 9, né? Para atrair a marcação dos zagueiros. Para outros atletas atacarem o espaço às costas. Ele saindo, né? Do meio dos zagueiros para buscar um pouco mais no centro do campo. Mais perto dos meio-campistas. Mas, naturalmente, já atuou nessa posição. Inclusive, o mapa de calor do atleta no Campeonato Saudita da temporada passada. Quando o Al-Itihad foi campeão. Mostra como o atleta que percorreu praticamente o campo todo, né? Não preciso nem falar nada. Tá muito evidente. Como é um jogador que entrega muita mobilidade. E também comprova exatamente o que a gente vem falando, né? Como fez várias funções. E atuou em várias posições ao longo dessas temporadas. Principalmente pela equipe da Arábia Saudita. E aproveitando o gancho do Al-Itihad, eu separei alguns números do coronado no ano passado, em 2023, pela equipe da Arábia Saudita. E, assim, não preciso falar mais nada, né? Ele foi o líder da equipe em assistências, em grandes chances criadas, em passes decisivos, em dribles certos. Enfim, ele realmente se destacou, realmente se tornou um protagonista da equipe da Arábia Saudita. E não ficou exclusivamente dentro do seu clube, tá? Dentro do Campeonato Saudita da temporada passada, ele foi o primeiro em todos os jogadores em grandes chances criadas. O segundo em passes decisivos. E também foi o segundo, né? Líder em assistências no Campeonato Saudita. Os números eles comprovam, não preciso ficar falando mais nada, né? Agora, referente às características do atleta, como ele se comporta em campo, como ele pode atuar. Assim, eu acho o coronado um cracaço, velho. Obviamente, o contexto que ele estava inserido, ou que ele esteve inserido, bem abaixo em comparação com o Campeonato Brasileiro, né? Apesar do Campeonato Saudita nessa temporada ter tido um nível bem maior em comparação aos últimos anos, né? Muitos atletas consagrados do futebol europeu foram atuar por lá, enfim, o nível melhorou bastante. Mas acho que ainda assim, apesar de muitos craques estarem atuando, acho que o nível competitivo do Campeonato Brasileiro ainda é superior. Mas vem evoluindo, enfim, o futebol da Arábia Saudita vem evoluindo constantemente. E a gente, naturalmente, a gente só passou a acompanhar o Igor Coronado quando o Cristiano Ronaldo se transferiu ao Nasser, né? Que trouxe toda a visibilidade. Foi quando a gente, inclusive aqui do canal, passou a acompanhar o Coronado com um pouco mais de calma. E o que a gente vai comentar aqui, referente às características dele, é exclusivamente as temporadas que nós assistimos do Al-It-Had. E o Atlético tá craque, mano. Muito bom jogador, leve, ágil, consegue jogar um toque, consegue jogar dois toques, faz várias funções do meio pra frente. Muito polivalente nesse sentido. É um jogador que tem a capacidade de deixar um companheiro na cara do gol com muita facilidade. Bate muito bem na bola, é o cara das bolas paradas, né? Faltas laterais, cruzamentos, faltas em direção ao gol. Tem uma finalização de fora da área muito boa. Também tem uma capacidade de entrar na área, não é... Por exemplo, fazendo uma comparação com o rival, com o Rafael Veiga, né? Eu citei, inclusive, no vídeo do Danielzinho, do Atlético Goianiense. Quando o Danielzinho tá muito próximo de aceitar com o Atlético Goianiense. Eu falei, cara, o Veiga, ele é uma referência na posição de meia, de pisar na área, de ser um protagonista, de fazer gol, de dar assistência, de estar sempre quase que como um centroavante dentro da área, né? O Veiga é um exemplo pra posição aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o Coronado tem uma capacidade pra pisar na área, não como o Veiga, por exemplo, mas também tem essa infiltração, consegue aparecer como elemento surpresa. É um pouquinho diferente do Veiga, porque o Coronado carrega um pouco mais a bola, tem uma condução por característica diferente, de fato, do meia do Palmeiras. Mas, assim, muito bom jogador, muito refinado tecnicamente, muita qualidade. Só que há algumas dúvidas, né? Eu tô elogiando muito o atleta pelo que ele atuou no out-hard e é muito bom mesmo. Não tenha dúvida. Tecnicamente, ele tem muito a agregar. Só que, assim, me causa uma certa dúvida. Como é que o atleta vai se encaixar dentro do contexto do Corinthians? Por quê? A gente vai analisar o último trabalho do Antônio Oliveira, no Cuiabá, né? A gente fez um vídeo aqui no canal. Assim, foi um jogo muito condicionado pra força física, pras transições, um jogo, de fato, muito físico pro 9 de referência, jogo direto, jogo de contato, enfim. O Coronado não se encaixa nesse contexto. E, assim, são três meias que o Corinthians tem hoje, né? O Coronado ainda não acertou, né? Mas pode ter o Coronado, o Garro e o Rojas. Vini, você acha que os três podem atuar juntos? Assim, eu acho que podem. Agora, é o cenário ideal? Difícil a gente falar. O Antônio Oliveira vai conseguir alocar os três no time titular? Principalmente pelas ideias que ele teve? Ou pelas ideias que ele apresentou no Cuiabá? Não sei, cara. Por exemplo, na temporada passada, pela equipe do Mato Grosso, ele teve um meia e que não atuou toda a temporada, que foi o Cepenino, um meia uruguaio. Inclusive, teve contato rescindido no meio da temporada. E ele terminou o meio campo com o Fernando Sobral, com o Denilson e com o Ranieri. Três volantes, tá? Dois pontas bem abertos. Era o Clayson, o Isidro Pitta, que é um atacante de origem, terminou aberto pelo lado esquerdo. Um atacante que eu digo centroavante, né? Terminou a temporada aberto pelo lado esquerdo. O Deverson mais centralizado. Então, ele não utilizou, pelo menos não terminou a temporada, com nenhum meia. E aí ele chega para o Corinthians num contexto diferente, com três meias, com uma certa, vou dizer, pressão, né? Mas uma expectativa do torcedor para que os três consigam desempenhar um bom futebol, até pelo investimento que o Corinthians está fazendo neles, né? Ou fez neles. O Coronado, obviamente, teve o contato rescindido, mas o salário dele não deve ser baixo, né? Não tem informação, mas imagino que não seja. Então, há uma expectativa do torcedor corintiano, e o Corinthians tem mais responsabilidade para propor o jogo, para tentar alocar esses caras mais de qualidade. Então, é uma incógnita, é uma dúvida como é que o Coronado, o Garro, o Rojas, esses caras podem atuar dentro do modelo de jogo do Antônio Oliveira. Ah, mas Vini, pô, o Coronado pode jogar como um segundo volante, o Garro pode atuar como um 10, como mais centralizado, o Rojas aberto pelo lado direito, e aí pelo lado esquerdo pode ser um cara de velocidade, um extremo, né? Pode ser o Wesley, pode ser o Mosquito, pode ser, talvez, o Romero, e mais um centroavante. Pode, cara, mas assim, o futebol na prática não é o que a gente imagina, né? Não é um, como eu costumo brincar, não é um videogame, né? No papel é muito bonito, é muito bom, eu também acho fenomenal conseguir alocar esses caras, mas vai acontecer? Será que vai dar liga na prática? Será que esses caras vão conseguir, em um espaço curto de tempo, conseguirem entrosar e dar um resultado? O Corinthians está num momento muito complicado. Enfim, a minha única dúvida é referente a isso. Agora, tecnicamente, cara, pode fechar os olhos e colocar a confiança no atleta, porque ele tem muita qualidade. Espero que ele consiga se adaptar, espero que o Corinthians consiga fechar a contratação dele, e a partir desse fechamento, que ele consiga se adaptar o mais rápido possível, porque com a sua qualidade técnica, enfim, com o seu refino, tem tudo para ajudar muito o Corinthians nessa temporada de 2024, e obviamente o Corinthians está precisando desse cara, né? Um protagonista que faça a diferença, o Igor Coronado foi nas últimas temporadas lá no futebol saudita. Concorda comigo? Mande aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.